Olha, tem que parabenizar o Behaviour, porque é difícil eles montarem uma skin bonita pra gente, né? No caso, de graça, que isso aqui é do evento, né? Não pra Kate especificamente isso, mas... Às vezes ela faz umas skins tão merdeirinhas, mas... Essa aqui eu gostei, gostei da maquiagem, do chapéuzinho furado... A Kate tá bonitinha. É, eu gostei. Mas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e... Bom, como tá no título, né? Decidi me desafiar hoje, moço. Decidi que vou jogar sem perk, pra mostrar minhas habilidades de player de 6 mil horas, confia. Brincadeiras à parte, né? Só quis jogar sem perks, curti algumas partidas, porque... Bom, simplesmente eu já fiz todas as builds desse jogo, então... Acho que é o momento de dizer assim, não, agora eu não vou fazer build nenhuma, agora vou... Peladão. Eu me dei o direito de levar itens, né? Porque, enfim... Eu não sou de ferro também, né? Às vezes eu tenho que ter uma pequena vantagem, dada a circunstância que... A gente joga com aleatórios. Eu sou o aleatório de alguém, então... Tem que pegar um pouco leve nessa... Nessa zoeira aí, né? De jogar sem perks. Mas é isso. Então, se possível, deixa o gostei nesse vídeo, claro, vai me ajudar demais. Além do seu comentário e compartilhamento no grupo da família, da igreja, do mercado, no grupo de fofoca. Me compartilha lá também. E é isso. Vejo vocês lá nas partidas. E um beijo no seu popote. Silêncio. E a escola primária... De Midwitch. É Midwitch? Eu sempre esqueço. É Midwitch. Oh! Killer definiu. Então, já sabe, né? Killer Stealth com leitura de aura. Quer dar sustinho. É nóis. Ó minha gêmea. E aí, mana? Ok. Temos um belíssimo Wraith. Com leitura de aura. Certo? Certo. Ele vai agredir minha irmã. Então... Vou terminar isso aqui rapidinho. Dois toques. Tá, família. Cadê o cobre aqui? Já achei, já. Cá, 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 piadocas. Então, moço. Uh! Sinal vermelho. E de novo? Multado. Sou sem vergonha. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tá, ele tem complemento pra quebrar aquelas palhas de tudo bonita, muito rápida. Tenho medo. Ok, aqui eu vou. Uhum. Vamos de pallet. E vamos de janela. Obrigado por pular, cara. Aquela sala ali é uma... Zona morta. Uhum. Bonito. Tá, joguei mal agora. Também que a janela não tinha desbloqueado, né? Mas... Eu acho que sai mais um gerador, viu? Com sorte. Retiro o que eu disse. Não tem ninguém trabalhando. E aí, menina. E aí, menina. Quer um Tunkers? Oh, foi mal. Tu chega... Tu chega. Pulou a janela. Tá, vou me curar com o meu kitzinho normal. Sem problema nenhum. Até porque a bingoção já foi. Você vai jogar assim. Se vira aí. Por isso que eu trouxe o Magic Kit, viu? Esse cara fica fazendo essas graças aí. Não, ok. Ele foi espartinha. Ele abriu a... A abertura do banheiro. E esse povo não trabalha. Esse é o problema. Tá bom. Double back, double back. Opa. Invisibilidade. Vai ficar invisível? Vai tomar vapor. É, então. A Sharyu... Merdeira morreu. Eu terminei o gerador. E tudo feliz. Estamos felizes. E aí, menino. Oi, ufo. Pegou outra via, né? E aí, eu sei que pegava nele. Não pegou. Chego nisso. Beleza. Ô, polei. Mas é não, polei. Não é dom? Não. Eu vou voltar lá pra... Perto do portão, né? Vai que cola. Não colou. Não colou. Ok. Deu pra ler a jogada. Meu Deus. Não me abandone. Meu Deus. Olha, eu ia dizer que esses caras só sabem fazer gerador, mas nem isso eles sabem fazer. Eles sabem ficar no portão, chamando o killer. Sendo que, né? Não fizeram muito pelo time, não. E agora vocês... Mano. Se decidam. Ou vem ou não vem. Olha isso. Obrigado, querido. É. Eu... Eu droguei a mão. Desculpa. Meu Deus, duro. O mais engraçado é que eu fiquei em primeiro, na pontuação. E na... Enfim. Nos rolês da partida, eu quase maximizei, né? Então... Considerei uma partida muito boa, sim. Ok. Vou armazenar, gente. Eita. É a Nerzy. De intervenção. Oi, Nerzy. Bonita. Ok. E vamos de blinks. Únicos. Hehehehehe. Olha o que eu vou te fazer o sinal vermelho, hein, Nerzy. Que eu sou sem vergonha. Ah, moça, eu tô aqui. Ela chutou a borba. Nossa senhora, Nerzy. Que... Que que é isso? Só faltou fazer... Só faltou uma T-pose, na verdade. Ah, não deu swing. Ok. Você não me perdeu, né? Não, tá me ignorando. Ok. Eu beitando o swing dela. Cá, 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 cá. Ó, o sinalzinho vermelho, ó, ó. Eu vou pegar nesses pés, hein, gelado. Meu Deus. Ok. O que é isso, gente? Hehehe. Ih, fadiga maior, hein. Ó. Hum, não deu tempo. Eu tô de boa. A menina já passou, já. E eu tenho como me curar, então. Ok. Último zerador feito. Acho que eu vou cuidar daquela porta lá. Não sei se ela vai ter o noidão. Vou deixar a Nia testar pra nós. Exato. A resta aqui? Não. Então eu vou vazar. Ah, bueno. Torre de caravão. Ai. Oi. 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 Mas, poça. Para de me seguir, moça. Hehehe, não passou. Adeus. E vamos de criar distância Cortando a visão Porque é assim que você ganha de uma nurse Ah, eu não chego a tempo E ela tem O famoso Ok Deu medinho Vamos sair do raiz do terror dela E... Ah Não Bracito de jacaré Corre, 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 corre Uh Então Ah, desistiu agora, né? Não tem mais Star Struck Não Tá, agora sim Corre, meu amor Eu não pulei Uh Uh Não Esses Double Backs Safado Olha Eu sei que a manor está Mas vai que a palha te ajude, né? Ajudou Um pouquinho Uhum Uhum Oh, sinalzinho vermelho Ah É da Aida É da Aida É da Aida É da Aida Ela pediu desculpa Então Tomamos um Pequeno Sedex Ah, oi Ai, 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 ai Então enrosquei a camisa Entendeu? É, serviu bem a Favtech Ah, está todo mundo no meio Para aquele cantinho Então Vou aproveitar e mexer aqui, né? Ai, que bonitinha Uma pintura na cara dela Gostei da skin É Adeus, Nars Os pezinhos dela Ok Jardim da Alegria Alô, oblito Ó, oblito de 2018 Zeno aprimorador Que bonito Hehehe Ah, não Você não agrediu o M.K.Ela Ah, eu que está aqui Ah, eu que está aqui E ela desesperada Oi, moço Estava demorando Para você vir me perseguir Mas olha só Um double back Gamer Hehehe O cara dando swing no nada Olha lá Bonito Moço Você vai me perseguir bonito Não é nada Mentiroso Vou terminar o gerador Eita Hehehe Vou ter que dropar Tá, quebrou Ah, desculpa Desculpa, cara Eu não vou te dar uma down assim Eu prefiro gastar a check Eu nem sabia da garra do dragão Tá A play mais Correta Nessa situação Se ele usar o poder Enfim Não Não fica parado em um loop Espera o exposto passar E é nóis Como é o caso agora Eita Que isso, moço Ah Não deu Manda ragtech aí, safadão É, tipo A partida tá bem simples Em questão das perseguições pra mim Perigosa pra eles E é aí que mora meu medo, né Óbvio Tá Eu tô disposto a trocar de gancho Pela Aqui com a Mocinha Mas ele nem tá aqui Olha só Isso aqui é cura, meu amor Você tem magic kit? Tá Plays arriscadas Cura aí Tá, ele não chega a tempo aqui, mano Não é possível Tem muito obstáculo lá na frente dele É Ah Ah Bueno Pode ter no edge Não sei se tô afim de testar, mas Seria o ideal Que eu não fui pro gancho ainda, né Mas vamos ver Eu vou tentar abrir o portão primeiro Antes de Pensar nisso Esse aqui é o portão que dá pra fazer NFT Alguém vai lá dentro Na janelinha Alguém fica de fora e tira Fazer NFT de você Fica a dica aí Né Bom Alguém fica ali Dentro ali Alguém fica aqui Mentira, prende pra você Bom, mas é isso Um videozinho Da hora de você gravar Porque é desafiador Às vezes jogar Sem perk, né Mas é isso Se possível Deixar gostei Nesse vídeo Além do seu Coment... Não, eu tava botando Desde no seu nariz Além do seu comentário E compartilhamento E... É isso Um pouquinho de ASMR De barro Que dá o coceiro E vezamos A build dele Vezamos Agarro do dragão Erupção Aprimorador E chamada do barro É, buildzinha Bem antigênia Bom, mas é isso Até um próximo video Uh, fizeram o desafio Da comandade Gotos